Olá pessoal, senhoras e senhores profissionais da segurança privada, aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida que alguns têm me perguntado referente ao projeto de lei 2712, ao qual nós defendemos na audiência pública em Brasília, defendemos o projeto, e aí algumas pessoas estão com dúvida, alguns colegas aí estão sem entender o que o texto original trata, muitas pessoas, inclusive, lamentavelmente, algumas autoridades que lá se encontravam na própria audiência pública demonstravam um desconhecimento sobre o que nós estávamos defendendo. Então, antes de mais nada, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aproveite, deixe o teu like, deixe o teu comentário, se nós conseguirmos aqui de alguma forma esclarecer as dúvidas, nós pedimos que vocês deixem aqui o feedback para nós aqui nos comentários e vamos lá. Então, pessoal, só para nós esclarecer a dúvida que alguns estavam, a gente vai analisar um pouco o que o delegado, o que o doutor Rodrigo de Luca Jardim, representante do SINARME, do Sistema Nacional de Armas, comentou aqui, então, só para esclarecer a dúvida que alguns estão aí, tá bom? Vamos analisar o que ele falou aqui, para a gente poder explicar para vocês do que se trata, por que não há incompatibilidade, por que não tem problema nenhum, tá? Essa lei, o PL 2712 com a Lei 7.102. Deixando bem claro para vocês que nós não só precisamos, mas queremos que mude a Lei 7.102 referente aos calibres, mas não haverá incompatibilidade de lei coisa nenhuma. Para o representante da Polícia Federal, a atualização da lei pode provocar uma incompatibilidade jurídica com outras leis em vigor, como a que trata do calibre das armas de fogo. E com o Estatuto do Desarmamento, com os decretos, os últimos decretos que foram promulgados, ampliou os tipos e as espécies de armas e calibres que podem ser usados. Então, assim, o vigilante, fazendo uma... Dando um exemplo hipotético aqui, o vigilante, ele, no trabalho dele, está aí usando uma arma de calibre 38 ou 380, e quando saísse, ele não poderia estar usando uma arma de calibre maior, né? Apesar dele, como cidadão, ser autorizado a comprar uma arma de calibre maior para uso pessoal, né? Então, assim, são esses apontamentos de ordem técnica que nós, da Polícia Federal, queremos deixar destacado. Tá, pessoal. Então, basicamente, o que ele disse é que poderia gerar uma incompatibilidade, porque o vigilante porta no serviço um revólver calibre 38 e ele, quando saísse, portaria uma 9mm, por exemplo. Pessoal, é uma coisa lógica. Todo mundo que vai adquirir a sua arma de fogo, o cidadão, quando vai comprar a sua arma, ele tem que fazer um teste de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, né? Nos termos do decreto, dos decretos presidenciais e da instrução normativa número 201. Então, ele tem que fazer o teste psicológico, o teste de capacidade técnica para ele comprar a sua arma. E ele já faz esse teste especificamente na arma em que ele vai possuir. Para o porte de arma, o cidadão que vai requerer o porte, ele tem que se submeter aos critérios que a Polícia Federal estabeleceu, que é fazer um teste de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo para o porte de arma. Então, nada tem a ver uma coisa com a outra. O PL 2712 garante o teu porte fora de serviço. Mas a lei, hoje, ela diz que o cidadão, para requerer a sua posse ou porte, tem que fazer o teste de capacidade técnica, tem que fazer a avaliação de tiro no calibre da arma que ele vai adquirir e portar. Então, não tem nenhuma incompatibilidade, coisa nenhuma. Aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E repito mais uma vez, nós precisamos da alteração da Lei 7.102. Só que o que está em discussão aqui não é isso. É o porte de arma dos vigilantes. E eles, obviamente, terão que se submeter a um teste de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo no calibre em que ele vai portar. Porque uma coisa é o porte dele em serviço. E o texto da lei diz que ele só pode portar arma de propriedade e de responsabilidade da empresa, que é os calibres que hoje são permitidos. E o porte dele fora de serviço vai possibilitar ele portar outros calibres que ele vai ter feito já a avaliação e o teste de capacidade técnica para portar, possuir e portar esse armamento. Então, para deixar isso claro para vocês, certo? Então, é só isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí